Olá, no ar o repórter NBR. Doar leite materno é doar vida. Há 10 anos Brasília tem bancos de leite que conseguem atender toda a demanda local dos bebês prematuros e o Ministério da Saúde quer levar essa iniciativa para todo o país. Todos os dias, Juliana dá uma pausa nos afazeres para coletar o leite materno. Há seis meses, essa é a rotina depois que amamenta o filho João. Juliana sabe o quanto é importante o leite materno para os prematuros internados em UTIs. Eu falo e brinco que o amamentar é um ato de resistência, porque não tem momento de mais intimidade e de mais carinho e cuidado da mãe com o filho. E eu não consigo imaginar o que é passar pela dor de não poder amamentar o meu. Os vidros com leite de Juliana vêm para o banco de leite que funciona no Hospital Materno Infantil em Brasília. O banco recebe cerca de 20 litros do produto por dia para atender a 40 bebês prematuros. Ao todo, o Distrito Federal tem uma rede de 10 bancos de leite materno. É a maior rede do país e é autossuficiente em leite humano. O Ministério da Saúde quer levar essa realidade da rede de bancos de leite do Distrito Federal para outros estados. Por isso, se uniu a Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano para sensibilizar as mulheres que amamentam sobre a importância da doação do leite materno. Dois vídeos foram lançados. Um que incentiva a doação e outro que mostra passo a passo como fazer para coletar o leite e enviá-lo a um posto de coleta. Essa mulher tem que proteger a cabeça com uma touca, uma máscara, lavar bem as mãos e o braço até o cotovelo, passar uma água na mama e depois ela começa a fazer massagem. Com isso, o leite vai começar a sair as primeiras gotinhas do peito. Essas primeiras gotinhas, elas desprezam, depois ela vai coletar num pote de vidro com tampa de plástico. A gente está conseguindo diminuir o índice de mortalidade infantil no país porque os bebês que estão lá nas UTIs neonatais estão recebendo e isso é tudo para eles. Por isso, você, mamãe, doe seu leite. Você está doando amor. O Brasil tem, ao todo, 221 bancos de leite materno e 186 postos de coleta, além da coleta domiciliar, o que torna o país referência mundial. Os números do Ministério da Saúde mostram que, entre 2009 e 2016, a campanha de doação de leite já beneficiou quase 2 milhões de recém-nascidos, contou com o apoio de quase 1,5 milhão de mulheres doadoras e coletou quase 1,5 milhão de litros de leite. Nós nos orgulhamos muito sobre o volume de leite coletado, o número de mulheres assistidas. Os números falam por si só, eles evidenciam a importância do trabalho dos bancos de leite humano no Brasil. O ministro da Saúde, que também esteve presente à solenidade, reforçou que o Brasil é referência quando o assunto é leite materno e que exporta as técnicas de implantação de bancos de leite para vários países. A redução da mortalidade infantil está diretamente relacionada com doação de leite materno, Então, ficam aqui todas as mães convocadas a ajudar o Brasil e as crianças do Brasil nesta ação, que é uma ação de amor e de carinho àquelas que precisam. Isso é um ato de amor. Eu acho que, assim, se a gente quer mostrar que o mundo tem jeito e que a gente pode fazer alguma coisa para mudar, acho que dá para começar por aí. E agora, em uma reportagem especial, a gente vai conhecer a importância de algumas manifestações culturais que, além de contarem a nossa história, geram trabalho e renda. O povo pernambucano, se orgulhado que faz, lembrar dos tempos atrás, faz o futuro em bom plano. Do jovem ao veterano, preservam a tradição. Bezerros, agreste de Pernambuco. Terra de mascarados. Contam que a brincadeira veio dos engenhos da cana-de-açúcar, onde senhores e escravos alforreados festejavam sem que ninguém fosse reconhecido. Assustadores ou sorridentes, grandes ou pequenos, a pé e até a cavalo. A tradição das máscaras papangus permanece. E o importante é não ser descoberto. A característica principal do papangu é se esconder. E dentro dessas máscaras, dessa fantasia, você começa a brincar com as pessoas, tirar a brincadeira, as pessoas que você conhece, e as pessoas vão tentar descobrir quem é você. A curiosidade é a seguinte, o não papangu vem da comida que a gente serve até hoje, desde a época mais antiga, remota, que se serve o angu, para que as pessoas comam esse angu e fiquem fortes para brincar, aguentar a brincadeira e o calor, mais de 40 graus, debaixo da máscara. Robeval é artesão e confecciona máscaras papangus de papel reciclado. Uma herança de família. Hoje ele tem nas encomendas a principal fonte de renda. Eu aprendi com os meus avós, só que a gente foi aperfeiçoando. E hoje em dia, nossa máscara tem uma característica que é o colorido, bem forte e alegre. O papangu é uma tradição centenária, mas originalmente as fantasias eram usadas no carnaval. Só que Bezerros ficou tão conhecida por essa brincadeira, que os turistas vinham até aqui, em outras épocas, para ver as máscaras. Por isso, a cidade ganhou em 2006 o Memorial do Papangu, que reúne as belezas dessa manifestação popular o ano todo. Pernambuco é um dos berços principais das manifestações populares do país. Nas artes plásticas, na dança, na música. Cultura que gera renda e desperta a atenção do governo federal. Nós estamos aqui, criamos no próprio ministério, uma secretaria da economia e da cultura. O próprio IBGE começa a coletar dados de forma sistemática, até para a formação de atlas, do que significa a cultura na economia brasileira. Curioso, músico, luthier. Ainda criança, em Olinda, Irã observava o cuidado do avô com os instrumentos musicais. Aos seis anos, começou a tocar percussão, incentivado pela vivência da família nos cultos de candomblé e jurema, religiões de matriz africana que tem o tambor como uma das principais referências. Hoje, é ele quem confecciona os tambores e outros instrumentos que fazem parte da cultura popular de Pernambuco. Irã tem a confecção dos instrumentos como principal ocupação e a prática foi mostrando caminhos para aprimorar cada vez mais o ofício. Mas para além da garantia de uma fonte de renda, Irã se considera um artesão de sonhos. Eu sou uma pessoa que eu faço o instrumento da forma que você imaginar, da forma que você pensar. Então, eu quero chegar mais próximo do seu sonho. Hoje, eu tenho um instrumento meu espalhado por esse mundo afora, né? Uma história de amor com batida de tambor e pisada de samba de coco. O coco-trupé, da cidade de Arco Verde, é formado principalmente por integrantes da família de Cícero Gomes e Maria José. Ele, mestre do grupo. Ela, a figurinista. Mestre Cício, como é conhecido na cidade do Sertão, é um dos precursores dessa manifestação típica da região. Quando eu nasci, praticamente eu já nasci dentro de uma roda de coco, dentro de uma brincadeira de coco. Então, eu me criei nessa legenda, nesse ritmo, nessa coisa. Então, hoje, para mim, o coco é tudo. Hoje, o coco é meu viver. Hoje, eu vivo do coco, praticamente, né? Maria José aprendeu a gostar do coco. E hoje, cria e costura os figurinos do coco-trupé. Quando dá tempo, ainda atende outras encomendas. Os integrantes do grupo têm desconto. Mas uma coisa é certa. Quem decide o modelo é ela. A arte dos homens é, sim, pré-calce e camisa. Mas, da gente mulher, eu invento tudo quanto é de modelo. Na roda que Cício canta, Maria é dançadeira. O coco-trupé, da família Gomes, já tem oito anos. O seu Cícero e a dona Maria têm quatro filhos, nove netos e uma bisneta. Todo mundo dança coco. A tradição é passada de geração em geração. E não demora a começar. A Maria Eloísa só tem um ano e já aprendeu. Eu não me lembro, eu também não me lembro. A vida tava tão boa, pra que mandou me chamar? O povo que se roda, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. A vida tava tão boa, pra que mandou me chamar? A vida tava tão boa, pra que mandou me chamar? Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.